Coloquei o GG12 aqui na área, acabei de instalar ele. Dá pra ficar os paquinhos assim, enchendo. Dei uma batida, tive que colocar pra pôr mais água. O GG12 tá aqui. Tem minha andada aqui. Ai, deu choque. Aqui também tem minha andada. Aqui tem minha andada porque aqui vai direto na rede. Igual aqui também, ó. Esse aqui é o que vai pro ventilador. Esse aqui vai pro dímer, ó. Esse aqui tá dando a volta por aqui, tá entrando no dímer. Esse aqui é ele, ó, passando por trás. Média. E máxima. O vento dele sai até que mais ou menos. Tá enchendo ainda. Eu tô olhando aí. Não tô olhando aí que tem gente mexendo aqui. Mas não fui eu. Só se for. Tem cenário aqui também no banheiro. Os ventilador lá. Então, gente, é isso. Se gostou, dá o like, se inscreva. Pois esse foi o vídeo e fui. E aí, ó. Tchau. Tchau.